Segura! Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabafar Segura! Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Preciso de mais desabafar Preciso de mais desabafar